Seja bem-vindo ao mais querido. Fala dessa tua chegada ao ABC, você que chegou, já treinou, já está regularizado e pronto para a estrela. Sim, fico muito feliz de estar aqui no mais querido, do RN. Cheguei na semana passada, tinha muito tempo que eu não treinava desse jeito, mas graças a Deus cheguei bem, que vinha me treinando em casa, se esforçando em casa. Cheguei bem, treinei cinco dias e já comecei para a bola. A expectativa é muito grande. Cheguei aqui, estão falando muito do acesso, ser campeão e acesso. Vamos atrás disso aí, trabalhar forte, o grupo é bom. Está todo mundo reunido aí, focado no objetivo que é subir na Série C. Para que o torcedor da ABCD te conheça um pouco mais, fala um pouco da tua carreira, das tuas características. Sim, comecei no esporte em 2011, fiz minha base toda lá, passei nove anos, saí em 2018, fui para o Guarani. Passei uma temporada lá, depois fui para fora do Brasil, voltei. Estava na portuguesa e depois dessa pandemia aí, recebi a proposta de vir para cá e não pensei duas vezes e fechei com a ABC aí. Estou muito feliz, motivado para dar o meu melhor. Chegou em um clube campeão estadual, um ambiente maravilhoso e agora vem pela frente aquele que é o maior objetivo do ano, recolocar o ABC na Série C. Como é que está a expectativa para essa estreia dentro do Itabaiano no domingo? Não sei se eu vou jogar ainda, meu nome acabou de sair no BDI, só que falei com o treinador, deixei com ele, deixei nas mãos dele. Vou trabalhar bem essa semana para estar preparado para dar o meu melhor para a gente conquistar esse objetivo que é o mais importante. Sobre esse elenco aqui, já jogou com alguém, já conheci alguém, foi bem recebido pelo grupo? Claro, fui bem recebido, o grupo é muito bom, vem de uma conquista maravilhosa que foi do estadual. Conheço o Passarelli, o Bruninho e o Kézli, passei uma temporada um pouco no Oeste com alguns e o outro no Guarani. A gente se conhecia muito bem e foi muito bom aí. Boa sorte. Muito obrigado e vamos que vamos.